Olá, está no ar mais uma edição do Repórter NBR trazendo para você as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer falou hoje sobre o reajuste do Bolsa Família e os impactos desse aumento da renda para as famílias beneficiárias do programa. O governo federal está preocupado com a sua vida, com a possibilidade da sua subsistência e por isso você que vive basicamente no Bolsa Família deve ter esta notícia, esta valorização do Bolsa Família. Ou seja, há mais dois anos não se aumentava o valor do Bolsa Família e nós praticamente aumentamos em quase 20 reais o valor do Bolsa Família. Nós esperamos, o governo brasileiro espera, que isto ajude você a passar esta fase do Bolsa Família. Você sabe que nós estamos trabalhando para abrir muitos empregos e se Deus quiser, num dado momento, o Brasil terá emprego para todos. Por isto, ao anunciarmos a você que em torno de 20 reais, mais ou menos, é o aumento dado para o Bolsa Família, nós confiamos que isto será importante para você, para a sua subsistência, para a sua família. E Michel Temer anunciou a liberação de recursos para os municípios. Ele se encontrou hoje com representantes do Movimento Municipalista Nacional. Nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com Thaísa Dias, que traz as informações para a gente. Thaísa, ótima noite para você. Boa noite, Jaime. O presidente, em exercício, Michel Temer anunciou hoje pela manhã a liberação de 2 bilhões e 700 milhões de reais em recursos para os municípios. O valor faz parte do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, um recurso que é transferido pela União para compor o orçamento municipal. Temer recebeu aqui no Palácio do Planalto representantes da Confederação Nacional dos Municípios e de outras 15 associações. Eles entregaram ao presidente, em exercício, documentos com reivindicações dos municípios, tanto relativas aos recursos para equilibrar as contas municipais, como também pedindo o apoio do presidente em relação aos assuntos que ainda precisam ser aprovados pelo Congresso Nacional. Michel Temer disse que, apesar de ser um momento de corte de gastos, a liberação de recursos está sendo feita por causa da necessidade dos municípios. Nós vamos resolvendo pontualmente as questões do município como estamos resolvendo hoje, convenhamos. Talvez a situação econômica do país não permitisse que, neste momento, viéssemos a liberar aquilo que hoje está sendo liberado. Quanto é, Padilha? 2 bilhões e 700. Talvez a situação econômica não permitisse isso. Mas a nossa convicção, digamos, doutrinária, ideológica, em relação à necessidade dos municípios, é que nos faz e nos leva a fazer esta liberação. Então, espero que o senhor saia daqui, de um lado, comemorando, e, de outro lado, com a ideia de que devem continuar postulando, mas, fundamentalmente, divulgando estas ideias do governo central. Nós achamos que nós estamos tomando o caminho correto. A economia, como diz o ministro Meirelles, o Diogo, está se recuperando, basta ler os jornais. A ideia é renascer a esperança. É esta a ideia. É renascer a confiança. E, como diz o Padilha, quando você tem esperança, ela logo gera confiança. E é exatamente o que está acontecendo no presente momento. E, logo após esta reunião, o presidente em exercício recebeu atletas da delegação brasileira que vão disputar os Jogos Olímpicos. Participaram integrantes das equipes de natação, atletismo, rugby, basquete, hóquei, sobre a grama e judô. Temer ressaltou que as Olimpíadas promovem um clima de confraternização no mundo, semelhante ao momento vivido hoje no Brasil. Cada medalha que nós ganharmos, que nós exibirmos, nós vamos revelar a pujança do esporte no Brasil. Mas também quero registrar a simbologia deste momento em que se dão as Olimpíadas no Rio de Janeiro. É um momento de confraternização universal. O esporte é um meio de integrar as pessoas e de fazê-las amigas, de fazê-las fraternas, que é o que também estamos fazendo no Brasil. Quer dizer, quando os senhores e as senhoras, vocês todos, puderem ostentar as medalhas, nós estaremos revelando o Brasil ao mundo. E revelando um Brasil onde a democracia é estável, onde as coisas estão caminhando muito bem, onde as instituições funcionam. Portanto, os senhores serão, por assim dizer, durante as Olimpíadas, os embaixadores do nosso país. A aprovação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece metas e prioridades para o exercício financeiro do governo para o ano que vem, deve ser aprovada em agosto. O líder do governo na Câmara explicou os motivos da aprovação acontecer no segundo semestre. O governo já encaminhou a matéria da LDO. Logicamente que nós só podemos entrar no recesso oficial após a aprovação da LDO. Não temos ainda, por conta da Comissão Mixta do Orçamento, e até mesmo por conta desse processo que nós estamos passando aqui na Câmara durante toda essa semana, o processo de eleição do novo presidente, a Comissão Mixta do Orçamento não teve tempo para se reunir, para que a matéria possa ser primeiro votada e aprovada na comissão, para que depois possa seguir ao plenário do Congresso Nacional. Portanto, a LDO ficará para o segundo semestre. Esperamos nós que a CMO possa agilizar o mais rápido possível o seu processo de votação e que nós possamos apreciá-la já no mês de agosto. O INSS tem um novo presidente. Leonardo de Melo Gadelha é pós-graduado em Administração de Empresas pela Universidade da Califórnia. Ele conversou com a repórter Paola de Orte e falou sobre os principais desafios de sua nova gestão. Nós estamos aqui na sede do INSS e conversamos agora com o novo presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, Leonardo Gadelha. Presidente, o senhor pode falar para a gente qual vai ser o foco da sua gestão? Olha, eu tenho delimitado esse foco sob três pilares. O primeiro deles diz respeito a uma maior atenção, um olhar um pouco mais generoso para com o nosso público interno. Nós temos um quadro de funcionários já muito qualificado, muito determinado, que tem trabalhado de forma diuturna para atender bem a sociedade. Mas isso não nos impede de conceder a esses funcionários um pouco mais de atenção. Eu estou me referindo, por exemplo, à capacitação, a condição de melhores condições de trabalho, a realização num futuro um pouco mais distante de novos concursos e também na busca por uma melhor remuneração. O segundo desses pilares é a humanização. Nós precisamos fazer com que o cidadão brasileiro se sinta um pouco mais querido quando procura o INSS. Ele já tem no INSS um símbolo do Estado. Eu disse no meu discurso que muitas vezes o INSS e o Estado brasileiro se confundem. Mas é necessário que nós aprimoremos ainda mais essa relação, que ele se sinta mais querido, porque na maior parte das vezes estamos falando de brasileiros que trabalharam por 10, por 20 ou por 30 anos em benefício do desenvolvimento da nossa nação. E, por fim, eu quero me referir à incorporação de novas tecnologias. Eu não tenho dúvida que a partir da absorção dessas novas tecnologias nós vamos agilizar em muito o atendimento. O cidadão que procura, querendo agendar uma perícia, o cidadão que procura o INSS, querendo fazer uma conta, averbar o seu tempo de trabalho, pode, por intermédio dessas ferramentas tecnológicas, abreviar muito esse processo. Se nós conseguimos concatenar esses três objetivos, eu não tenho dúvida de que a nossa passagem terá valido a pena aqui à frente do INSS. Muito obrigada, presidente. Pois é, o INSS tem 37 mil funcionários diretos, 13 mil funcionários indiretos e, em 2015, transferiu 420 bilhões de reais em benefícios. De Brasília, Paola de Hort. Sucesso na sua gestão, presidente. Nós ficamos por aqui, mas você já sabe, podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as notícias do governo federal, às 7 da noite em ponto, nas rádios de todo o país, é claro, na Voz do Brasil, e também às 8 da noite no Jornal NBR. Não deixe de conferir as novidades também nas nossas redes sociais. Continue na NBR, a TV do governo federal.